Dona Iracy conta que está se recuperando e que hoje está bem melhor. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Para quem não se lembra, Dona Iracy foi a vítima mais grave do acidente no Parque Mutirama, em julho do ano passado. Ela estava no brinquedo que caiu e teve várias fraturas e machucados na perna. A filha lembra que na época o diagnóstico da mãe não era dos melhores. Era a chance de 90% dela perder o membro, que era a perna direita, que era para me preparar. Então, assim, eu estava já me preparando para ela sair sem a perna. O que impediu que a Dona Iracy não tivesse a perna amputada foi um tratamento diferente, pouco conhecido da população, a câmara hiperbárica. O médico explica que a máquina ajuda na cicatrização de grandes lesões, como era o caso da costureira, ou em pacientes diabéticos. A terapia hiperbárica colaborou muito com essa paciente, porque ela fez um esmagamento. O esmagamento leva a um sofrimento tessidual importante. E com a oxigênio-terapia, isso foi minimizado ao máximo e permitiu que ela conseguisse recuperar a perna, associada, é claro, com toda a terapia que foi feita associada a isso. A estrutura parece com a de um submarino. Não é por acaso, o funcionamento é muito parecido. Lá dentro, a pressão é 2,4 vezes maior do que do lado de fora. É como se a gente estivesse a 15 metros de profundidade. E é justamente a pressão acima do normal que acelera a cicatrização. O organismo tem uma pressão de oxigênio normal que permite que o oxigênio fique circulando em uma certa concentração dentro dos vasos, não nos tecidos. Quando você aumenta a concentração externa para que a pessoa inspire esse oxigênio em alta pressão, ele vai chegar nos tecidos, aumentando praticamente 20 vezes a oxigenação tecidual. O tratamento faz parte da lista de procedimentos cobertos pelos planos de saúde. Dona Iracy fez 46 sessões, uma cortesia dos donos da clínica, que se comoveram com a história dela. Por isso, ela sabe que se não fosse por essa máquina diferente, hoje, provavelmente, estaria sem a perna. Para a minha saúde, para a minha perna, para a carne, para voltar a carne da minha perna, foi ótimo, ótimo mesmo. Significou a senhora não perder um membro? Com certeza. Até o próprio médico falou que eu não perdi por causa do tratamento. E aí